Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Hora da Venenosa o promotor de justiça, Antônio de Padua Freitas. Doutor Antônio, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O doutor Antônio chegou aqui, eu acho que ele falou assim, onde eu fui cair nesse programa, nesse exato momento? Eu vou ter com nós. Mas a gente, doutor, a gente não morde, tá? Não tem relato de mordida, não tem relato de mordida. Ainda não, meu marido. Acho que ele pensou o seguinte, eu estudei tanto pra chegar aqui no meio de estande maluco aqui, né? Mas ele estudou pra só ser. É uma honra estar aqui com vocês. Mas ele estudou pra isso. Brincadeira, doutor. Acho que lá em algumas audiências, às vezes, rola algumas coisas piores, né? Muito pior, pode ter certeza. Você tá falando pior de tudo. Tem coisa pior que nós, tá vendo? Não, gente, não, sério. Antes dele falar do futebol solidário, às vezes, numa audiência de justiça, aparece lá briga por causa de galinha, briga por causa de lixo na rua do outro. Por cachorro, tá bombando agora no país, né? O caso do DF com Paraíba. Fofoca de vizinho, né? Tem muita gente, tem cada coisa. A fofoca ainda dá? Dá fofoca. A vizinha falou o que você... Isso aparece lá, né? Fofoca demais, demais. O caso da família Camargo. Fofoca, disse que me disse. Lá, muita fofoca. Mas o doutor Antônio de Pá, do Afreitas, ele representa a comissão de esporte do Ministério Público, né? É, nós temos uma associação, que é a Associação Goiana do Ministério Público. São os promotores e procuradores, é uma associação privada, mas que tem, por finalidade, além da promoção entre os promotores e procuradores, a gente poder fazer ações, ações sociais, ter parcerias com a Record com vocês, para que a gente possa fazer alguma coisa bacana, fora do eixo ali, jurídico, e buscar sempre esse contato. E esse futebol solidário tem esse foco também, né? Vários artistas, profissionais liberais, pessoal da área do Judiciário também. Sim, tem esse foco, juntando o pessoal do Judiciário, artistas, a TV, para que a gente possa, no final do ano, celebrar um ano, agradecendo tudo que a gente tem que agradecer e ajudar as pessoas também. E o senhor vai jogar? Eu estou lesionado, infelizmente, vou ficar só no banco. Eu vou ser comentarista. Melhor não atrapalhar, melhor não atrapalhar. Eu sou comentarista. Eu faço parte desse time também, o doutor Cê. Muita ajuda quem não atrapalha. Mas você pode ajudar, você que está em casa pode ser aquele lado bacana também, né? Você pode trocar em qualquer ponto de empresa parceira, 2 kg de alimentos em troca do ingresso, para você acompanhar hoje vários artistas, profissionais liberais, pessoal do Judiciário, promotor, cantor, jogador de futebol. E lá na portaria, a partir das 5 horas da tarde do Antônio Ascioli, tem lá a equipe que vai trocar esse ingresso aí. E é importante, né doutor, a gente encerrar o ano, que não é a primeira vez, há vários anos vocês, né? A associação participa junto com a Record desses eventos de final de ano e esse ano é mais uma dessas ações, né? Sim, é mais uma dessas ações. Mais uma vez agradecendo a Record de coração pela parceria, por a gente pensar um bem melhor, né? Finalizar o ano dessa maneira, eu acho que é muito agradável que a gente possa ajudar as pessoas e começar um 2024 melhor também. Queria agradecer também o pessoal do Atlético, o presidente do Atlético, por ceder o estádio, para que a gente possa fazer essa festa e ajudar as pessoas. Você tem necessidade para o Adson? Não, eu conheço. É, não, eu ia pedir para levar um discurso, não é de recado, mas levado assim, você não aceitaria ser o CEO do Goiás? Como assim? Nossa, logo, esse é um tema, né? Ah, entendi. Não, mas tem gente... O que eu falei? Eu como Goiás, eu acho que tem gente melhor. Você acha que eu falei isso? Eu acho que tem gente melhor. Não, eu gosto do jeitão do Adson de administrar, sabe? Eu gosto desse, né? Doutor, então eu queria que o senhor reforçasse o convite para o público, né? E ir lá acompanhar esse futebol solidário, participar, levar doação e juntos a gente mudar um pouco o Natal das famílias carentes. Com certeza, eu agradeço mais uma vez e que todos possam comparecer lá hoje para que a gente possa fazer essa festa junto com a Record, junto com os cantores e todo mundo lá, para que a gente possa ajudar as pessoas que precisam, né? E é que a gente comece em 2024 com muita paz, muita alegria, muito fomento, é isso. A gente agradece então. Doutor, muito obrigado. Obrigado, a gente acompanha lá a partir das 5 horas da tarde, né? 5, 6 horas da tarde, pode chegar lá no Antônio Asciola, troca o seu alimento pelo ingresso, você vai acompanhar, ver vários artistas, várias celebridades lá, batendo uma bola em prol do bem da comunidade. Muito obrigado, doutor. Obrigado, um abraço. Amém, doutor Antônio, equipe, quem está aí junto também.